TV em Pico, feliz 2015. Acidente na BR-174. O ônibus que saiu de Manaus com destino a Boa Vista capotou em Caracaraí. Uma mulher morreu. Guardadas no cofrinho, lojistas sofrem com a falta de moedas e de troco nos caixas. No comércio do centro da capital, lojas lotadas. Quem foi às compras precisou de tempo e muita paciência. E também de atenção com a segurança. Solidariedade na Zona Leste, grupo de voluntários Amigos do Papai Noel, leva 2 mil brinquedos para crianças pobres. Já na Zona Norte, o Papai Noel Sorveteiro fez a festa da criançada. E o Natal dos diabéticos, as opções para quem não pode abusar dos doces. O Jornal em Tempo desta véspera de Natal já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma pessoa morreu essa madrugada em um acidente envolvendo um ônibus que transportava 40 passageiros de Manaus para Boa Vista, em Roraima. O acidente foi no quilômetro 515 da rodovia BR-174, na localidade de Novo Paraíso, em Roraima. O ônibus da empresa Amatur saiu de Manaus às 8 da noite. O veículo, que transportava 40 passageiros de Manaus para Boa Vista, tombou fora da pista por volta das 4 horas da madrugada. Maria do Perpétuo Socorro da Silva Frasche sofreu um ataque cardíaco e morreu no local. Outros feridos foram removidos para hospitais em Caracaraí e Boa Vista. A Polícia Rodoviária Federal de Roraima fez perícia no local do acidente e acredita que o motorista pode ter cochilado ao volante. A empresa descarta essa possibilidade porque no trecho onde o acidente aconteceu existem muitos buracos. E talvez o motorista, na tentativa de desviar, tombou o veículo. Este agricultor, que mora na região de Novo Paraíso, afirma que o trecho onde o acidente aconteceu é muito perigoso por causa dos buracos. Está desburacado. Está muito bom asfalto, não. Ônibus para trafegar lá tem que sair desviando o buraco. É, com certeza. Porque senão pode causar qualquer tipo de acidente, né? A empresa Amatur, que opera a linha para Boa Vista há 23 anos, presta assistência às vítimas. Nenhuma viagem para Roraima foi cancelada por causa do acidente. Diariamente, três ônibus da empresa fazem o trajeto para Boa Vista. O último acidente envolvendo a Amatur foi registrado em 2008, também em Roraima. Oito pessoas morreram. Há 16 anos, o grupo de voluntários Amigos do Papai Noel distribui brinquedos e alegria na véspera de Natal. Este ano não foi diferente. Eles não usam trenó, mas de carro e caminhão, os Amigos do Papai Noel partiram com mais de 2 mil brinquedos da Bola da Suframa. Percorreram as ruas do Distrito Industrial até a Zona Leste da cidade. Na chegada, a alegria de ver o Papai Noel e a expectativa. Eu quero uma boneca, para mim e para minha prima, que ela não está aqui hoje. Na fila organizada, as crianças aguardavam o grande momento. Além do brinquedo, o abraço. Gostou do brinquedo? Quer presente? Gostei. Você ganhou? Carrinho. Satisfação ainda maior para a mãe, que pôde ver a alegria da filha. Muito feliz, porque muita gente não tem condições, né? E graças a esse projeto, ela está tendo condições de ter um Natal agradável, né? O trabalho é feito por mais de 100 voluntários dispostos a levar a alegria do Natal para essas crianças. A ideia da campanha surgiu em 1998, quando quatro amigos decidiram comemorar o Natal de forma diferente. Juntaram as economias, compraram brinquedos e distribuíram. De lá para cá, o grupo só aumentou o número de amigos e brinquedos. Ao longo dos anos, eles já distribuíram mais de 150 mil brinquedos. Não tem coisa melhor, vocês estão vendo pelas imagens que estão fazendo, que não tem coisa mais gostosa que sorriso de criança. A solidariedade registrada no sorriso estampado no rosto de cada criança. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Depois do intervalo, um problema que só se agrava. Falta moedas no comércio e à véspera de Natal, a movimentação é intensa no centro da cidade. E a tensão com o perigo dos assaltos precisa ser redobrada. A gente volta já. Música 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 Obrigado.